A Arte de Fazer Amigos apresenta Arquitetura e Decoração. Oferecimento IF. Soluções Planejadas. Bom, como eu prometi para vocês a semana passada, eu estou de volta aqui com a Jane Rocha, no Escritório de Arquitetura e Decoração, onde nós estávamos falando sobre o trabalho que ela está prestando para o mercado paranaense dentro de uma necessidade que começou a se criar dentro de algumas empresas, e algumas lojas no que diz respeito à assessoria na área de arquitetura. Jane e Design de Interiores. Jane, é um prazer, primeiramente, estar com você novamente aqui. E a gente prometeu a semana passada, eu quero dar continuidade. Tem muita gente esperando, inclusive, esse assunto que a gente vai tratar hoje aqui. Eu gostaria que você explicasse, então, como é essa sua assessoria. A assessoria eu tenho feito, na verdade, com indústrias e com lojas. Na indústria, começamos agora com a empresa Daico, que é uma indústria de Nova Erestim, Santa Catarina, onde é uma empresa que tem já 30 anos de mercado, foi crescendo aquela coisa, né? A empresa explode e perde alguns focos, né, Alexandre? Eles começaram a trabalhar com móveis planejados e não posicionaram o produto no mercado. Na verdade, é essa, né? E eu fiz todo um balanço da indústria, estive na indústria, passei alguns dias na indústria, fiz um balanço, na verdade, fiz um diagnóstico do produto em si, né, em relação ao seu mercado. Aí fui convidada a fazer o stand e todo o showroom da Móvel Sul, que, felizmente, para todos, né, foi um sucesso. Ali eu pude mostrar todas as linhas de produtos de uma forma bastante diferenciada e focada no público que eles têm. E foi um sucesso, né? Foi muito feliz. Prova disso é que eles agora estão me contratando para fazer a feira de Chapecó, né? E, na verdade, com os lojistas tem acontecido mais ou menos a mesma coisa, né? Os lojistas estão querendo atingir um público X, né? Na verdade, cabe a eles decidirem se é A, B ou C, né? E eu tenho dado toda essa orientação pela experiência que tenho, né, como decoradora e designer de produto. Sim, porque você está nas duas pontas. Você tem o cliente que vem até você, pede para que você desenvolva todo o projeto, decoração, você sente os gostos de cada um, você respeita o seu cliente. Porque uma coisa que eu sempre falei nas entrevistas com você, que muito eu admiro em você, Jane, é o respeito que você tem pelo gosto do cliente. Você não muda a casa do cliente sem que ele goste. Você consegue dar aquele brilho todo para aquela pessoa, para aquela família, sem tirar o gosto dela, né? Você consegue fazer com que o gosto dela prevaleça. É, a gente tem que preservar a personalidade do cliente na casa dele, né? Eu acho que todos temos um estilo, né? De decoração, de vida em si, né? O estilo de se vestir, de se comportar, né? Na casa do cliente, é ele quem vive e tem que respeitar o estilo dele. É lógico, a gente sempre coloca... Ideias. Ideias, enfim, inovações. Na verdade, que cabe ao cliente aceitar ou não, certo? Mas nunca desrespeitando a forma como ele funciona dentro da casa dele. Eu sempre digo isso, né, Alexandre? E dentro das lojas, como é que você tem feito essa mudança? Na verdade, eu começo com o diagnóstico da loja, né? Isso envolve desde a parte de decoração em si e do produto e, na verdade, vendas, né? Até no sentido, Alexandre, de treinar os projetistas, os vendedores, né? Pós-venda. Pós-venda, como eu falei, é tão importante quanto, né? Então, tá. Jane, as pessoas que queiram essa assessoria sua, como é que ela funciona? Só complementando também, Alexandre, o escritório tem trabalhado agora nos últimos anos com o que a gente chama de decoração por hora também. Isso, naturalmente, para atender não lojistas, né, mas pessoas que, de repente, têm uma casa... É uma reforma, quer ter uma casa e não tem ideia de que papel de parede colocar. Ou tem um sofá que gosta muito, não quer se desfazer, mas quer dar uma repaginada, né? Mudar o tecido ou alguma coisa assim que... Até um redesenho mesmo, né? Então, o escritório tem dado, porque também foi solicitado a fazer isso. Foi uma coisa que aconteceu no escritório, né? Ah, eu preciso de uma ideia. E, na verdade, essa ideia é uma ideia que nos custa, né? Nos custa, é uma ideia que envolve, né, tempo, intelecto, né? E aí nós começamos a fazer a decoração por hora, que tem sido muito, muito bacana, tem dado um retorno muito bacana também, né? E resolve que duas horas que você passe na casa do cliente, Alexandre, dando ideia do que ele pode fazer, né? Lógico que, quando eles nos contratam, eles já têm ideia do que ele está precisando, né? Ele não sabe como fazer. Só não sabe como fazer, entendeu? Por exemplo, agora, numa obra, a cliente já morava há uns três, quatro anos, até um apartamento de um padrão muito bacana, mas a iluminação estava toda errada, né? Aí, sim, nós fizemos um novo projeto, resolvemos o projeto de iluminação dela e foi só isso, não precisou fazer mais nada, né? Agora, tem outros casos. Ah, quero colocar, como falei para você, um revestimento diferente, né? Ah, quero mudar a cortina, o que colocam, fazer uma coisa mais atualizada. E, às vezes, com um toquezinho mais atualizado, você deixa o ambiente novo, né? Então, se você precisar, então, dar uma repaginada na sua casa, fazer uma pequena reforma, entre em contato com o número que está no seu vídeo, para que o pessoal, a equipe da Jane Rocha, possa entrar em contato com você e poder atender a sua necessidade, tá bom? Jane, muito obrigado. Obrigada a você. Um abraço, foi um prazer. E a gente volta, assim, que você tenha novidades para a gente, tá bom? Pode deixar. Obrigado. Prazer. Faça a melhor escolha. Premium ASEC Lavanderias e Tinturaria. Lavagem a seco e úmido. Coletas e entregas sob consulta. Vestuário. Edredom e cobertores. Tapetes e cortinas. Lavagem e hidratação de couro. E SOS Costura. Tingimento especializado. Premium ASEC Lavanderias. Visconde de Nacarum, 371 Centro, em frente à Rua 24 Horas. E Nicarágua, 461 Bacacheri. Processo ecologicamente correto. 3322 0092. Plantar Brasil. Jardinagem orgânica. A forma saudável de conviver com a natureza. Ligue já e conte com nossa assessoria para a jardinagem de sua residência, chácara ou sua empresa. Plantar Brasil. Jardinagem orgânica. Rua Antônio Escorci, 918 Esquina com José Tomaz e Santa Felicidade. 3013 3324. 3024 3322. O BCU traz até você o que há de mais moderno em tecnologia de armazenamento de células-tronco. Coletadas no momento do nascimento do seu filho, este material já é utilizado com sucesso no tratamento de várias doenças. É a nova era da medicina regenerativa acessível para a sua família. Células-tronco do cordão umbilical. Você merece saber tudo a respeito. Agende seu atendimento em Curitiba pelo 4141 1451. Banco de Cordão Umbilical. Guardando uma esperança de vida.